Eu adoro ser cabelo. Olha, olha pois. Olha lá. Gente, olha que legal. Fica olhando. Fica no Pico Iba. Você conhece algum lugar aqui pra fazer... Que vergonha. Desire de sobrancelha. Fazer o quê? Desire de sobrancelha. É, mas tem que ser masculino. Aqui ó, olha a minha. Você acha a minha muito grossa? Passa a mão, pode passar a mão de verdade. Olha a cabeça dele o que acontece. É pra passar a mão. Olha aí, você arrancou um tequinho. É o sem cabeça do encrenca. Meu Deus, é legal, né? Eu gosto. Você tá comendo pipoca, negão? Muito. Você não para de comer, velho? Ele não parou de comer o programa inteiro. Cuida da sua vida. Você sabe que é onde tem um... Torsicologista aqui perto? Torsicologista. 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 Olha lá, olha lá. Como é que ele faz isso, cara? Ai, cara. Cai, não cai. Acho bem que melhorou agora. Olha lá. É um espanador lá do grupo que faz isso. Ele deve ter algum... É, deve ser um espanador. Ele deve ter algum problema, esse menino. Pisa, 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 pisa. Não é possível. Legal pra caramba. Esse vídeo é bom pra caramba. Se inscreve aqui no nosso canal e dá aquele likezinho bacana. que você vai receber tudo antes que todo mundo. Mas se inscreve mesmo, hein? Não esquece não. Valeu!